A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Rússia. Durante o encontro, os dois chefes de Estado assinaram acordos nas áreas de comércio e investimentos. A reunião entre Dilma Rousseff e Vladimir Putin aconteceu logo após a chegada oficial do presidente russo ao Palácio do Planalto. Os dois presidentes conversaram por cerca de duas horas e depois assinaram acordos nas áreas de energia, defesa, infraestrutura, ciência e tecnologia. O outro acordo firmado foi na área de comércio. Brasil e Rússia querem quase duplicar o fluxo de importações e exportações, além de investimentos, entre os dois países. A meta é chegar a um total de transações em 10 bilhões de dólares. O valor registrado no ano passado ficou em pouco mais de 5 bilhões e meio de dólares. A ideia é que, além de aumentar, os dois países também diversifiquem as trocas comerciais, que hoje em dia se baseiam em produtos primários. Brasil exporta para a Rússia principalmente carnes e açúcar e importa fertilizantes e insumos. O presidente Vladimir Putin citou o Brasil como o maior parceiro da Rússia na América Latina e disse que os acordos firmados vão aumentar o dinamismo entre as duas economias. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria entre Brasil e Rússia. Nossa parceria não se resume a trocas comerciais. Ressaltamos a importância da cooperação em defesa e em usos pacíficos de energia nuclear. Por esta razão, instruímos nossos negociadores a dar continuidade às negociações para aquisição pelo Brasil de unidades do sistema russo de defesa antiaérea. Isso porque buscamos com a Rússia uma relação de longo prazo e de benefícios mútuos, seja pela formação de recursos humanos, seja pelo estabelecimento de parcerias industriais e de associação na área de tecnologia.